Galera, olha só isso daqui! Transito abriu um Legendary Mega Alien Pet de 30,5% de chance! E o mundo todo, viu? Eu acho que foi o mundo todo que viu, galera. Eu acho que foi, ou será que... Eu acho que foi, gente! Eita, coisa boa, galera! Estamos ficando bem famosos, inclusive a gente já pegou os 40 mil inscritos, muito obrigado de verdade, galera! Inclusive, hoje é o meu aniversário, gente, isso aí mesmo! E olha o presentão que vocês me deram, muito obrigado de verdade! Tipo assim, não é assim, hoje é meu aniversário, não no dia que eu tô gravando esse vídeo, mas eu vou postar esse vídeo no dia do meu aniversário, no caso vai ser dia 2 de setembro, então se você estiver assistindo o vídeo depois não tem problema, pode desejar eu feliz aniversário! E se você for novo também, não esquece de se inscrever que a gente tá rumo aos 50 mil inscritos agora! E, gente, eu tô aqui de novo nesse jogo em busca desses itens limiteds! E como é o meu presente de aniversário, eu vou logo ganhar dois presentes, ó! Vocês podem ver que só tá faltando essa última missão aqui, ó! E encontrar, não, Ratt, no caso é, tipo, chegar na Farm Island, imagina, tipo, uma ilha de fazenda! E também tem essa outra missão, que essa aqui é muito difícil, porque olha só, só 21 pessoas desgataram até agora! Tem 979 ainda disponível! E a gente precisa chegar no Forte Island, é tipo uma ilha de forte, castelo, alguma coisa assim! E eu tô aqui no Grimace Race, galera! Que a gente corre com esse carinha aqui, que parece um Poe, gente! Vocês não acham ele muito parecido com um Poe? Porque eu acho! E ele fica carregando esse milkshake aqui! E olha só, a gente tá correndo muito rápido, inclusive, ó! A gente já pode dar outro Rebirth aqui! Porque assim, galera, nesse jogo, conforme a gente vai dando Rebirth, a gente libera os próximos mundos, entendeu? E tudo que a gente precisa é, literalmente, liberar os outros mundos pra poder resgatar os nossos itens limiteds, galera! Olha só que itens da hora! Inclusive, esse aqui tá escrito AP, galera! Será que ele dá algum atributo pra gente dentro do jogo? Ainda não sei! A gente também já pode coletar aqui, gente, ó! Uma poção de 2x wins, muito bom! E nós já estamos com 16 Rebirths! Deixa eu ver a pessoa que tem mais Rebirths no servidor! Inclusive, somos nós, galera! Olha só, com 16 Rebirths! Ninguém conseguiu isso até agora! E pra mim poder pular o Rebirth, eu teria de pagar 999 Robux! Isso tá muito caro! Com certeza, a gente não tem isso, galera! Inclusive, eu não tenho, porque eu não tenho Robux infinito! Mas se você quiser me dar alguns Robux pra mim poder gravar uns vídeos pra vocês, é só passar lá na minha lojinha e comprar essa roupa aqui bem bonita! Eu não tô conseguindo mostrar direito, porque eu tô aqui correndo em cima desse carinha que corre muito rápido! Mas daqui a pouquinho eu mostro pra vocês! E você vai ficar no estilo, que essa roupa é bem bonita! E olha só aqui, galera! Daqui 3 segundos, 2 segundos, outro pra gente disponível! Que no caso é esse pet aqui, ó! Coletamos ele, prontinho! Aí vamos vir aqui agora, equipar os melhores! E olha só! Olha esse pet que eu peguei, gente! É o Luffy, galera! Peguei aqui o Luffy aqui! Já que, né, meu aniversário, né, gente? Aí eu vim aqui e comprei esse pet OP! Inclusive, é o pet mais caro que eu já comprei na minha vida! E olha só, gente! A minha roupinha aqui, roupinha bonita! A gente tá usando aqui no capacete, aquele item exclusivo que nós pegamos lá no raci-clicker! E olha, ele combina muito comigo! Acho que eu vou usar esse negócio aqui pra sempre, galera! E vamos ver, ó! A gente não consegue dar rebirter! Que a gente não tem toda essa vitória ainda! E a gente precisa de 16 pra ir pro próximo mundo! Uai, nós temos 16 já, uai! Uai, então vamos, né? Uai, galera! Que que é isso? Não tinha percebido ainda! O próximo mundo é o Pixel Island! A gente precisa de 20 rebirts! Quanto custa o egg desse mundo? 2 bilhões? Ah, eu vou comprar alguns eggs, galera! Vamos ver se a gente vai ter sorte! E pra começar, veio... Opa, um raro! Tá ótimo! Olha isso, galera! A gente pegou o raro aqui, ó! Ó, esse segundo! Podia vir um épico, né, galera? É de 14%! Ó, agora veio um comum! Vamos ver se tá valendo a pena, gente! Se esses pets aqui são bons! Olha só! O comum ele dá... Opa, é bom sim, ó! Opa, é bom sim, galera! Ele dá 40 de aceleração! O Mickey Park é os melhores! E olha só, eles já subiram aqui! Inclusive, esse Pupkin Dog dá 41 de aceleração! Deixa eu comprar mais um aqui, então, galera! E prontinho! Ah, será que eu paro de comprar ou será que... Eu acho que vou comprar só mais um aqui, gente! Eu acho que só mais umzinho aqui! E agora a gente já começa... Opa! Era isso que eu queria! Já vamos começar a correr aqui, gente! Vamos ver se esse pet épico aqui é bom, galera! Vamos colocar aqui, ó! Equipar os melhores! Esse Witch Dragon é o nosso pet épico! Ele já foi equipado e olha só! Ele tem 42 de aceleração e 345 de milkshake de velocidade! E agora a gente tá muito rápido, galera! E daqui um minuto a gente já consegue coletar gratuitamente esse egg aqui, galera! Ele custa 499 Robux, só que de 25 em 25 minutos a gente consegue coletar ele! Esse aqui também a gente consegue coletar de 18 em 18 minutos, custa 350! E esse free pack aqui, eu fiquei jogando muito esse jogo, então eu peguei também gratuitamente! Mas caso você não queira pegar gratuitamente, né? Ficar 45 minutos no jogo dá pra você pagar 800 Robux! Mas eu preferi ficar 45 minutos no jogo, né? Que eu não sou doido! Inclusive, será que dá pra comprar de novo? Ah, não tem como! Só esses aqui que dá pra comprar, ó! Caso eu queira, eu peguei gratuitamente! Mas é óbvio que eu não vou fazer isso, né? Inclusive, vamos olhar se esse pet dali é bom, galera, que nós pegamos gratuitamente, ó! Ele dá 31 de aceleração! Enquanto o meu, mais devagar de todos, ele tá com 33, ó! 32, na verdade! Então eles não estão em uso, galera! Que no caso, ó, esses aqui... Esse aqui também não tá em uso! E olha só, a gente já tá com 15 bilhões de coroas! Vamos ver aqui! Com 20 bilhões, a gente dá o próximo Rebirth! E a gente precisa de 20, galera! Pra poder ir pro próximo mundo! Então vai demorar um pouquinho! Daí eu vou fazer o seguinte, galera! Eu vou ficar aqui jogando um tempão! Porque basicamente, eu só tenho que ficar correndo, sem parar, em linha reta! E juntando coroas! Então, quando eu juntar aqui, os 20 Rebirths! E a gente for pro próximo mundo! Aí eu volto com vocês, tá bom, galera? E olha só, já tamo dando aqui um Rebirth! E já estamos com 17! E quando eu tiver com 20, eu volto! Gente, já tamo muito perto aqui de liberar o outro mundo! Estamos aqui atualmente com 19 Rebirths, galera! A gente precisa de 20 pra ir pro próximo mundo, que é o Pixel Island! E cara, tá muito rápido! Olha só esse aqui que eu ganhei! Aqui no prêmio que a gente pega, conforme a gente fica tempo no jogo jogando... Simplesmente, a gente ganhou... Opa, que que é isso? Ah, eu achei que esse cara aqui tava invisível em cima do Grimace, mas na verdade... É um... É um... É um Stickman! E olha só, galera! Basicamente ali, a gente ganhou esse negócio aqui, ó! Que tá dizendo aqui, ó! 5% de chance das vitórias darem X100! Tipo, 5% de chance de você ganhar vitórias X100, cara! E gente, isso aqui me ajudou muito mesmo! Inclusive, essa magia é melhor do que essa épica aqui, galera! Eu tenho 85% de chance de ganhar X2! Porque assim, esse aqui vem bastante X2! E assim, o X2 já é o dobro, né? Só que esse daqui, galera, é X100! E 5% a gente pensa que é pouca coisa, mas na verdade não é! Porque olha o monte de vitórias que a gente ganha! Tá vendo? Todas essas coroas aqui subindo, ó! São vitórias, cara! E essas que vem amarela, no caso... Ó, essas aqui tá vindo tudo verde! E quando vem essas meio amarelinhas assim, ó! É porque a gente ganhou ela X100! E tipo, quando vem X100, ó só! Sobe 24 milhões! É porque sobe muito rápido! Tipo, 172 milhões! 400 milhões! Cara, sobe muito rápido mesmo, galera! Inclusive, a gente já vai conseguir vir aqui e dar o nosso próximo Rebirth! E prontinho! Comprei! Boa, galera! Agora a gente tá com 20 Rebirths! E ganhamos até uma skin de Grimace! Qual é a skin que a gente ganhou, cara? Essa aqui de 25% wins! E 50% de aceleração! E esse daqui tem 60% de aceleração! Então eu não vou trocar ainda! Vamos continuar com esse Grimace azul aqui mesmo! E olha só, a gente tá ganhando muito! Olha só, galera! Tipo assim, vocês conseguem ver aqui na vitória que sobe desse jeito, ó! 10 milhões, 11 milhões, 12 milhões! Aí foi pra 14 de uma vez! Se a gente colocar essa outra magia aqui, tipo, é épica, né? Então ela deveria ser melhor! Só que quando a gente coloca ela, olha só como que sobe, ó! 17 milhões, 18 milhões! Aí, ó! Demora, 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 demora! Ó, demorando, tá vendo, ó? Demorando muito, ó! 19 milhões! Ó, tá demorando, tá demorando, ó! 20 milhões! Tá vendo? Olha essa demora! E quando a gente coloca esse aqui, ó! Que dá X100! Só que é 5% de chance, ó! Olha isso, galera! É 21 milhões! Aí, ó, 24 milhões! De uma vez! De uma vez, galera! Aí, ó, 26! Nossa senhora, esse jogo tá muito bugado! A gente quebrou esse jogo! Porque eles colocaram esse encantamento aqui pra ser um encantamento ruim! Até porque ele é um encantamento raro! Esse aqui é um encantamento épico! Esse daqui, quer ver, ó! Encantamento comum! Então, tipo, isso não faz sentido nenhum! Acho que o dono do jogo se confundiu aqui na hora de colocar esse X100! Eu queria colocar X10, galera! Deve que se confundiu! Ele colocou um 0 a mais! Inclusive, se vocês olharem aqui, gente, ó! Lanzito também ganhou o Mega Alien! Porque eu abri aqui, gente! E ganhamos de novo aqui o Mega Alien! Que já tinha dado tempo! E eu não sei porquê, mas a minha internet milagre, galera! Que eu não caio até agora! Talvez a gente consiga terminar essas quests aqui, ó! De ficar 50 minutos e 1 hora e 20 no jogo! Pra ganhar esse Pet Open! Inclusive, esse Pet Open aqui, ele é muito fofo! Olha isso! Ele tem um cabelo branco, mazinho, azul! E olha o olhinho dele que fofinho! E também eu quero muito pegar esse livro aqui, ó, galera! Daqui 50 minutos! Porque é um livro open! Então, tipo, ele vem em alguns encantamentos muito fortes! E olha só! Terminamos aqui a corrida! Daqui 5 segundos vai acabar! Temos aqui, atualmente, com 68 milhões de vitórias! Será que vai vir aquele 5% e vai subir de uma vez, ó? Ó, 69, galera! E, opa, 70 milhões! Nossa, esse 5%! Ó, 72! Cara, isso é muito rápido! E que isso, gente? Aquela magia ali tá muito forte! Muito roubada! Daí, ó! Chegamos aqui no Pixel Island, que é o mundo novo! E o próximo mundo é o Esther Island! É tipo a ilha dos ovos! Alguma coisa assim, galera! E qual que a gente precisa mesmo chegar aqui, ó? A gente precisa chegar no Farm Island pra poder liberar essa coroa aqui! E aqui a gente precisa chegar no Forte Island! E esse aqui, só 21 pessoas conseguiu, então acho que a gente vai demorar pra chegar aqui! E esse daqui, 78 pessoas conseguiram! Isso! Quanto custa o Egg aqui? Custa 8 bilhões! Vamos abrir alguns aqui, galera! Inclusive, eu vou até desativar aqui a corrida automática, ó! Desativar a corrida automática! Pra gente poder abrir alguns Eggs aqui, conseguir uns pets melhores! Olha só! Alien Block! Pegamos aqui um pet épico de 14%! E qual é o atributo dele? Vamos olhar aqui, gente! Porque é bom conferir, senão a gente vai gastar dinheiro à toa! Alien Block! Alien Block! Aqui, gente! Alien Block! Achei! E ele dá 47 de velocidade! Então vale a pena usar ele, ó! Esse aqui dá 45! É porque esses aqui eu juntei, então eles estão com 50! Mas, ó! Vamos abrir alguns aqui, galera! Pegamos um comum agora! Podia vir um lendário ou algum mítico, galera! Até hoje eu não consegui pegar nenhum lendário e nenhum mítico! Pegamos um raro! Olha só o mítico! É 0.01! É muito difícil! E o lendário é 1%! Eu nunca consegui pegar um lendário aqui, cara! E, gente, só vamos conseguir abrir mais dois aqui, ó! Tá vindo comum! Ó! Só mais dois agora, porque a gente só tá com 18 bilhões de vitórias! E veio aqui um raro! Se vier outro raro vai ser ótimo! Porque daí eu vou conseguir juntar eles e fazer um golden! E ele vai ficar muito... É, veio um comum! Tá! Já vou deixar aqui na corrida automática! Enquanto a gente vem aqui juntando os pets, galera, ó! A gente vem primeiro nesse bloco aqui normalzinho! Craft to golden! Aí aqui de novo, ó! Craft to golden! Daí agora nós vemos aqui... Cadê? Cadê? Cadê o outro lá? Ali em block, block dog! Ah, o block dog só veio dois, então não tem como! Então a gente vem aqui, galera, aqui para os melhores, ó! Já vai mudar de posição! No caso, subiu aqui esse gold block! Na verdade, subiu bastante, cara! Ó, subiu o gold block e também subiu o block dog! Ele subiu! Ele tem 46 de velocidade! Enquanto esse aqui tem 31! Ah! Por isso que ele subiu! Esse aqui tem quanto, ó? Esse aqui tem 31 também! Esse phoenix aqui, ele é um... Se não me engano, ele é um app, galera! E tá bom! Nosso time agora tá bem forte, né, galera? Bem rápido! Que bom! Daí agora é o seguinte, galera! Terminando essa corrida aqui, a gente vai olhar quantos rebirts a gente precisa para poder ir para o próximo mundo! E eu espero que depois desse próximo mundo, o que vem depois dele, seja esse daqui, gente! Ó, esse farm island! Pra gente poder resgatar essa coroa aqui rápido! Porque só tem 922 restantes! Só que eu tô vendo que a galera tá demorando para conseguir subir! Inclusive, ó! Tô com 20 rebirts! E esse carinha aqui tá com 14, galera! E tipo, quando eu entrei no jogo, eu tava empatado com ele! Eu também tava com 14! Então meio que a gente avançou bastante mesmo na frente das outras pessoas! Mas eu espero que todo mundo aqui consiga pegar esse item limitado! Até porque esse daqui, ele é bem da hora, galera! Olha só que top! É tipo uma coroa com estrelas e tem uma lua também! E esse daqui é tipo umas estrelas também, ó! É bem da hora! E, gente! A corrida acabou de acabar! E o próximo mundo, a gente precisa... Opa! Só 22? Muito bom, cara! Porque, assim, a gente precisou... A gente tava com 16, a gente precisou de chegar em 20 pra chegar nesse mundo! Só que o próximo é só 22! Então vai ser muito mais fácil! Vai ser muito mais fácil! Inclusive, ó! Já vamos aproveitar pra pegar uns pets aqui! E pronto, gente! Pegamos aqui alguns! Só que não veio nenhum épico e nenhum lendário! Eu vou girar aqui até vir algum épico, ó! Só tá vindo comum e raro! Mas de qualquer forma, esses comum e raro que a gente pegar... Vamos juntar eles pra eles ficarem mais fortes! Porque daí a gente vai ter mais aceleração! Vai conseguir acelerar mais rápido e ir mais longe! Vai conseguir ganhar mais vitórias, entendeu? E olha, veio um épico aqui! É, veio um épico! Então tá ótimo! Então vambora, galera! E agora, vamos vir aqui, gente! Juntando aqui os pets, ó! Vamos craftar aqui um golden! E aqui de novo, ó! Craftar outro golden! Esse verdinho aqui, ó! Vamos também craftar um... Craftar! Craftar! Vamos craftar um golden dele! Aí cadê esse azulzinho aqui? Esse azulzinho aqui tem quantos? Tem só um! E aquele lá que era épico? A gente tem quantos, hein? É o alien block! Nós temos dois deles somente! Ó, esses dois aqui, ó! Agora a gente vai vir aqui e equipar os melhores! Vamos ver o que que vai mudar aqui, gente! O que mudou foi que o alien block desceu, ó! Ele não tá mais equipado! E os nossos pets, ó! Dá 50 de aceleração ou 51! Eu olho mais aceleração, galera! Esse negócio de velocidade eu não olho! Porque assim, ó! Vocês podem ver que eu tenho 9 milhões aqui de velocidade! Só que a gente não consegue chegar em 9 milhões, gente! Porque, ó! A nossa aceleração é muito lenta, ó! Tá subindo aqui devagarzinho o ponteiro! Ele nunca chega no final! Eu não sei se é um bug ou alguma coisa que a gente não consegue acelerar até o final! Então, querendo ou não, a gente não precisa de ter muita velocidade! Porque, na verdade, a gente nem consegue chegar nessa velocidade total! E agora, o que a gente precisa fazer é juntar esses 327 bilhões que a gente vai precisar de 22 Rebirths! Então, assim, gente! Quando eu já tiver dado os 22 Rebirths, eu volto pra gente poder ver o próximo mundo! Eu espero que depois desse próximo, próximo do próximo do próximo, seja essa Farm Island! Pra gente já pelo menos reivindicar esse item aqui, né? Gente, nós já conseguimos aqui as vitórias suficientes pra gente poder dar o próximo Rebirth! E prontinho! A corrida já acabou também! E agora, a gente já pode ir pro próximo mundo, galera! A gente precisa de 22 Rebirths! Fomos aqui pra Esther Island! E o próximo é a Night Island! Não! Night Island, não! Não acredito! Achei que a gente já ia liberar o Farm Island, cara! Vamos, a gente precisa! 28! O quê? Oi, gente! Vocês acreditam que entrou inscrito aqui? Aí ele me reconheceu! Aí eu falei pra ele poder ativar a trade que eu ajudava ele! Aí eu tô esperando ele ativar aqui! Eu não tô acreditando que a gente vai precisar de 28 Rebirths, galera! O que que é isso, cara? Pois é! Isso vai demorar um pouco, gente! Então... Vamos lá! Correr rápido! E mil milhão de anos depois... E prontinho, gente! O inscrito disse que já deu aqui o Rebirths! Inclusive, vou até mandar um salve aqui pra ele! Que o nome dele é Gabriel! Um salve pra você, Gabriel! E aí já vamos pedir aqui pra fazer a trade com ele, gente! Já mandei aqui a trade! Aí vamos ver aqui, gente! Se ele aceitar a trade ali! Enquanto isso, vamos correndo! E vamos ver aqui o que eu posso mandar pra ele! Vamos mandar aqui uns pets bons, galera! Pra começar, esses aqui são os pets desse mundo, ó! Tem esse Aqua Bunny e também tem esse Saphir Bunny! Esse Saphir Bunny aqui é um pet épico! Inclusive, ele é muito bom! Então vamos mandar esse aqui pra ele, ó! Wedge! Prontinho! Inclusive, eu acho que ele consegue equipar 4 pets! Então vamos mandar 4! Ó, tem 2 Aqua Bunny! E vamos mandar esse Gold aqui, galera! Gold, Foz e Bunny! Prontinho, gente! Prontinho, eu aceitei aqui! E a trade tá completando aqui, galera! Ela foi completa! Boa! E agora sim! Ele tá com um time de pet bem forte, ó! Se vocês olharem aqui, galera! Eu mandei pra ele esse Gold Aqua Bunny! Eu acho que foi o Gold Aqua Bunny! Ele tem uns 65 de aceleração! Sendo que no mundo que ele tá, os pets de lá, se eu não me engano, é esse daqui, galera! Ó, só tem um de aceleração! É muito fraco mesmo! Então agora ele tem uns pets muito bons! Inclusive, ó, já deixei equipar aqui os meus melhores! E sem falar que eu tô montando um time mais forte ainda! Que é pra gente poder chegar rápido e zerar esse jogo! Inclusive, galera, ó! Eu vim aqui, ó! Aí coletei esse livro aqui! E veio pra gente essa magia aqui, galera! De desconto de 20% no Rebirth! Aí, tipo assim, ó! Vocês podem ver que aqui o Rebirth tá custando 1 trilhão 310! Só que aí, quando eu quiser dar o Rebirth, eu venho aqui e equipa essa magia aqui, gente, ó! Ó, equipando a magia! A gente vem aqui e o Rebirth tá, tipo, 300 bilhões mais barato, entendeu? Isso aqui vai ajudar muita gente a avançar de mundo mais rápido! Só que, por enquanto, eu vou deixar equipado esse daqui! Pra gente poder ganhar mais vitórias! E prontinho! Agora vamos acelerar aqui, gente! E, galera, olha só! Já estamos aqui há muito tempo mesmo nesse jogo! Faz muitas horas que a gente tá aqui! E já vai disponibilizar pra gente, galera! Esse... Que que é isso aqui? Poxa, apareceu uma avisa ali na tela! Mas olha só, galera! Daqui 3 segundos a gente vai ganhar esse livro AP! O custo dele aqui de Robux, cara! É exatamente... Cadê, cadê, cadê? Aqui, gente, ó! Ele custa 300 Robux, cara! Só que aqui a gente consegue ele de graça! E daqui 30 minutos a gente ganha esse pet OP aqui também de graça! E vamos resgatar aqui o nosso livro pra ver qual o poder que a gente vai ganhar! Olha só! A gente veio um épico... Goste! Épico de fantasma! O que que é isso, gente? Ó, a gente tem um aqui que ele dá 75 mil de velocidade! E ganhamos esse daqui que dá 250 mil de... Mas, gente, não faz sentido! Pra que que eu vou querer ter velocidade? Se a gente nem consegue acelerar na velocidade máxima, cara! É como se eu tivesse um carro que pega 5 mil quilômetros por hora, mas ele só consegue andar 50 por hora! Não faz sentido nenhum! Pra que que vai ter que ele pega, tipo, 1 milhão de quilômetros por hora, velocidade da luz, se ele nunca chega naquilo? Não faz sentido! Então, eu acho que tem que resolver esse negócio aqui, ó, galera! Tá muito lento pra acelerar, eu acho que isso tá errado! E a gente não ganhou um feitiço aqui muito bom, cara! Que pena, cara! Mas tá bom, vamos continuar mantendo esse daqui, porque até agora é o melhor de todos! E daqui 30 minutos eu volto pra gente poder coletar esse negócio aqui! Vou juntando aqui, gente, os negócios aqui do Rebirth pra gente, ó! No caso, a gente já tá com 20 e 3 Rebirths, e a gente precisa de 28 pra ir pro próximo mundo! Pra gente chegar no... Ai, gente, tô aqui há tanto tempo que eu nem sei mais do que que eu tô falando! Mas, ó, pra gente conseguir o Rebirth número 24, a gente precisa de conseguir 2 milhões e 600 trilhões! Ou então eu venho aqui, coloco aquele negócio de desconto de Rebirth, e desce pra 2 trilhões! Então tá pertinho da gente conseguir! Só que esse vai ser o 24, e na verdade a gente precisa de 28, então depois desse eu ainda vou precisar de conseguir mais 4! Ah, enfim, vai demorar um pouco, agora eu tô entendendo porque aqui ninguém tá conseguindo pegar esse item! Inclusive, ó, mais uma pessoa pegou! Antes tava 922, só que assim, já faz umas 2 horas que eu tô aqui jogando! Então em 2 horas só uma pessoa do mundo inteiro pegou, pra vocês verem a dificuldade, cara! E esse daqui, aparentemente ninguém pegou! E é isso, galera! Daqui umas horas eu volto, ou amanhã eu não faço ideia! Com certeza a gente tem um longo trabalho pela frente! Ah tá, mas antes, galera, vamos reivindicar esse negocinho aqui, ó! Ó, grátis, grátis, grátis! E será que vai vir aqui no nosso egg? E veio pra gente um pet, um pet épico! É, ele não é tão bom assim, mas é... Era o melhor do que nada! Daqui umas horas eu volto, gente! Gente, voltando aqui pra atualizar vocês sobre o nosso progresso, ó! Pra começar, vocês podem ver que eu tô aqui com o Grimace diferente! Porque senão a gente ia ter que ficar aqui, gente, o dia todo! Aí daqui a pouco chega meu aniversário, mesmo eu ainda não consegui pegar isso aqui, cara! Daí eu vim aqui, galera, e peguei esse Grimace aqui, gente! Que é o de magma! Porque no caso ele me dá mais vitórias! E também coloquei mais alguns Robux aqui das pessoas que compraram roupa lá na lojinha! Muito obrigado a todo mundo que ajudou! Porque agora a gente vai vir aqui e vai comprar esse Magic Buck! No caso, galera, ele custa aqui 299 Robux, o Magic Buck! Mas a gente também consegue ele aqui de graça, só que tem que esperar várias horas! E assim, eu tô pensando... Eu vou esperar passar 16 minutos pra gente ver se esse pet aqui é muito bom! Esse aqui azulzinho aqui, bem fofinho! E caso ele for muito bom, a gente vai fazer o seguinte! Eu vou sair do jogo, aí a gente entra de novo e aí eu skipo todas essas missões! Porque daí a gente vai ganhar, ó, um livro, dois livros, três livros, normais no caso, mais esse livro OP e mais esse pet! Só que pra decidir isso, primeiro vamos esperar pra ver se esse pet aqui ele é OP mesmo! Porque no caso, se ele tiver... Vamos ver aqui o meu melhor pet aqui no caso, ele tem 78 de velocidade e esse aqui tem 160! Gente, se esse pet OP aqui tiver talvez uns 80 de velocidade de aceleração, daí a gente vai comprar, no caso, esse gift aqui pra poder pular todas elas, todas as missões! Mas caso ele não for tão bom, aí a gente vem aqui mesmo e compra esse livro lendário pra gente poder ganhar alguma magia aqui boa! Já pensou se a gente ganha uma magia aqui, tipo, 1% de chance de ganhar vezes mil, entendeu? Vai ser muito bom, cara! E é isso que a gente vê, ou então algum desconto aqui de Rebirth também, porque senão eu vou ter que ficar aqui a vida toda, galera! Porque, ó, a gente ainda tá com 24 Rebirths e tá demorando muito pra conseguir o dinheiro, sem falar que a gente só tem 2 minutos pra poder ficar correndo, cara! É impossível, agora eu tô entendendo porque as pessoas tão demorando tanto pra pegar esse item aqui! E, galera, prontinho, ó! Já conseguimos coletar aqui esse pet OP que ele é muito fofinho e, inclusive, zerou... Isso, zerou o tempo, ó! Então, daqui 2 horas a gente consegue pegar ele de novo... Nossa, olha, já tem 2 horas que eu tô aqui, gente! Fora que a minha internet tá decaído nesse meio tempo! E o pet que a gente pegou, galera, ele tem... Ah, não! Só 28, é sério isso, cara? Só 28 de aceleração? Ah, tá de brincadeira! O pet mais fraquinho aqui do mundo que eu tô, ele tem 55 de aceleração! Com certeza, esse pet aqui ele é muito bonitinho, mas, infelizmente, ele não é bom, galera! Então, a gente vai fazer o seguinte, ó! Com os albux que a gente tem, nós vamos vir aqui na loja e comprar esse OP Magic Bug! Então, vamos lá, gente! Compramos aqui o primeiro... Que será que vai vir pra gente? Não faço ideia, tomara que venha uma coisa boa! E veio pra gente... Ultimate Hatcher! No caso, a gente tem muito desconto! Vamos ver o desconto, galera! O que eu já tinha era esse daqui, ó! Não, o que eu tinha era esse daqui, que reduz 20% de desconto nos eggs! E esse aqui é 40% de desconto! Então, tipo, a gente vai gastar menos dinheiro pra conseguir os pets! E aí, vamos coletar esse negocinho aqui, que é o Egg Alien! Veio pra gente aqui um épico alien! E esse daqui, deixa eu ver... Esse daqui eu não consigo coletar ainda! Então, galera, vamos lá, ó! Quantos Robux a gente tem, hein? A gente tem uns 499 por aí! E aqui, a gente precisa de 599 pra liberar tudo! Então, olha só, galera! A gente tá aqui com 403 Robux! Então, eu vou enviar ali pra gente... Pode ser 6... 96... 196, galera! 196, se a gente puder comprar aquela promoção lá! Ah, não! Galera, infelizmente, a gente só tem 180 Robux na lojinha, cara! Então, eu vou mandar aqui 180... Pronto! E, opa! Mas alguém comprou a roupinha! Olha só, a gente tá com mais 3 Robux aqui! Então, tá bom! Vou mandar aqui pra mim! Então, eu vou esperar, galera! Eu vou esperar um pouco! Porque a gente ficou com 586 Robux e mais 13 Robux! A gente consegue vir aqui e liberar todos! Porque daí a gente vai ganhar um livro AP! Aí vai ganhar mais ainda 3 livros aqui normais! E vai que vem coisa boa pra gente, né? E, tipo assim, nesse livro, galera, ó! Aqui mostra o que que vem nele! E o livro mágico, esse normalzinho aqui, ele vem, ó! 0% comum, 60% raro e 40% épico! Como assim? Como assim, gente? Tipo, é 0% comum! Vem comum sim, que eu já peguei comum já! Ah, eu acho que isso aqui tá bugado! E o livro super OP aqui, galera! Ele vem... 60% vem épico, 30% lendário e 10% mítico! Nossa, agora eu tô muito em dúvida! Vamos ver aqui se mais alguém comprou a roupinha! E, gente, eu acabei de detalizar aí! Mas duas pessoas compraram a roupinha! Muito bom! Agora, galera, só tá faltando! Mortou pouco, gente! Quer ver, ó! Tá faltando pouquinho! Deixa eu ver aqui se a gente consegue comprar, ó! E a gente não consegue, galera! Porque a gente tem 592 Robux! Isso daqui custa 599, então só tá faltando 7! Se mais 3 pessoas comprar aqui a roupinha, a gente já consegue resgatar isso daqui! Enquanto isso, vamos resgatando as coisas gratuitas aqui! Inclusive, eu acho que não vale a pena a gente comprar aqui não, gente! Porque olha só! Aqui a gente ganha o livro lendário, só que daqui 6 minutos eu ganho um! Daqui 26 eu ganho outro! Só que caso eu comprar aqui, nosso Robux vai acabar! E mesmo assim, a gente não vai conseguir tanta coisa! A gente só vai abrir um livro! Sendo que aqui a gente vai abrir 1, 2, 3, 4 livros! E ainda vai ganhar um monte de poção aqui de 2x win! Vai ganhar várias coisas, galera, que a gente tá precisando, viu? Porque eu tô sem poção de 2x de vitória! E olha só, gente! E pro Rebirth número 26, a gente tá aqui com 8 trilhões, só que precisa de 10! Daí o que que a gente faz? A gente vem aqui nos livros mágicos, que eu não sei se é livro que fala, ou se é só encantamento! E equipa esse desconto aqui, galera, ó, descontinho aqui! E agora a gente vai pagar mais barato no Rebirth e já conseguimos dar o próximo Rebirth! E sim, a gente já tá com um total de 16! 16 não, calma aí, cadê eu? Eu tô com 26! A gente já tá com 26 Rebirths! Olha só esse daqui! E a gente precisa de 28 pra liberar o próximo mundo, que é o mundo Night Island! É tipo, ilha da noite, alguma coisa assim, gente! Eu tô achando que eu vou fazer o seguinte, galera! Vou ficar aqui farmando um monte de vitória! Inclusive, a gente tem que equipar aqui de volta o nosso negócio de ganhar isso daqui, prontinho! E aí, se alguém comprar a roupinha da lojinha, aí eu volto aqui pra gente poder comprar esse negocinho aqui, galera! Pra poder pular todos esses progressos! Ou será que a gente não compra, hein? Porque se esperar duas horas, mas duas horas é muito tempo! Até lá, o pessoal já pegou tudo! E eu vou ficar sem meu presente de aniversário! Tá bom, daqui a pouco eu decido, galera! Vou ficar aqui correndo por enquanto e daqui a pouquinho eu volto! E, gente, já se passa um tempo desde que eu tava esperando alguém comprar a roupa da lojinha! E nesse tempo eu já coletei aqui, galera, dois livros! Então já não vale mais a pena comprar! Até porque daqui 54 minutos eu ganho um livro OP! E também daqui um minuto... É, se bem que esse pet aqui não é muito bom! Então daqui 54 minutos eu te ganho um pet OP, galera! Um pet OP não! Um livro OP! Sendo que isso daqui demora tipo uma hora e meia, se eu não me engano, pra poder coletar ou duas horas! Eu não lembro direito, gente! E sério, já faz muito tempo que eu tô aqui jogando! E aí, como já não vai mais valer tão a pena a gente comprar isso daqui, galera! Eu vim aqui na loja e vou comprar esses dois Magic Bucks aqui, gente! Vai dar certinho, a gente compra um, aí vamos ver aqui o que é que vem! Cara, é o meu aniversário, mas quem tá ganhando um monte de coisa é o Roblox! E olha isso! A gente pegou um desconto de... Galera, valeu muito a pena! Porque aqui a gente ganha 20% de desconto e aqui a gente ganha 40%! Olha só, eu preciso de 20 trilhões pra gente poder dar o Rebirth e eu só tenho 16! Se eu vier aqui e colocar esse daqui de 20% de desconto, daí a gente já consegue dar o Rebirth! Já se eu vier aqui, galera, e colocar esse de 40% de desconto, aquele lá tava 16! Aqui já foi pra 12, gente! Lá a gente precisava de 16 trilhões e agora só precisa de 12! Então vamos vir aqui, dar aqui o nosso Rebirth e prontinho! E agora a gente precisa de 25 trilhões pra poder dar o próximo Rebirth! E vamos ver o que que vai vir no nosso próximo livro mágico! Inclusive, vai sobrar um Robux! O que que eu vou fazer com um Robux? Eu não faço ideia, mas ó! A gente pegou aqui outro livro e espero que venha uma coisa muito boa! E veio um Tap Master! O que seria um Tap Master? Deixa eu ver aqui, gente! Tap Master! Ah, aumenta o valor dos meus cliques em 15x! Ah, até que é bom, né, galera? Ó, 15x! No caso, cada clique meu tá vindo 15! Mas eu não tinha outro, que era esse aqui, ó! Que tá 5x! Ah, esse aqui vinha 5! Ah, tá bom, né? Bom então, né, Joginho? Tá bom! Daí, vamos equipar agora, galera, aquele que dá um monte de vitória pra gente, ó! Que esse aqui dá vezes 100x! E agora eu vou ter que ficar correndo aqui mais muito tempo! A gente tá com 27 Rebirths! A gente precisa de 28 pra poder liberar o próximo mundo! Então, até que tá perto, né, galera? A gente precisa de 28, ó! Só tá faltando um, cara! E sem falar que daqui a 52 minutos, a gente ganha outro livro AP! Então, daqui umas horas eu volto, viu, galera? Gente, parece até piada, ó! Se vocês olharem, meu jogo tá todo bugado! E aqui vocês conseguem ver que em 7 segundos a gente ia coletar esse livro AP! Simplesmente em 7 segundos! Aqui pra vocês verem a hora que é, galera! Já é meia-noite e 50, então tá muito tarde! Eu vou continuar o vídeo amanhã! Aqui também, ó! Daqui 8 segundos a gente ia conseguir coletar esse Egg! Enfim, vamos continuar amanhã! Eu tô achando que eu vou deixar farmando aqui à noite, porque ele tá perto do Rebirth número 28! Mas é isso, galera! Amanhã eu volto pra vocês a ser rápido, porque, tipo, vai ser basicamente agora! No dia seguinte... E, galera, já estamos aqui no dia seguinte! Olha só isso aqui, gente! Já é 4h44 da tarde! Enfim, a gente tá aqui tem muito tempo já! Daí, vamos aproveitar aqui, ó! Coletar esse super livro mágico que veio pra gente... Um encantamento épico de Flash! E também a gente vai vir aqui, galera, e dar o nosso último Rebirth! Mas aí vocês vão falar... Lanzito, você ficou mais de 10 horas aí e não conseguiu ainda! Então, galera! A gente não conseguiu o suficiente pra poder dar o Rebirth! Mas é só vir aqui, ó! Colocar aquele encantamento lá que abaixa o preço do Rebirth! Aqui, ó! De 40%! E agora a gente consegue! Tá vendo? Tá pedindo 100 trilhões! E prontinho, galera! Demos aqui o nosso último Rebirth de número 30! E olha só isso daqui! Finalmente a gente consegue coletar, cara! Olha só, galera! Gostaria de comprar Mooncrown! O Zero Robux! E sim, nós compramos! Olha isso, gente! Finalmente a gente conseguiu! Olha só aqui o mundo da Farm Island! E pra desbloquear o último mundo, gente! É o Forrest Island! Que Forrest? É Forrest? Ixi, galera! Aqui eu preciso de 31! Então eu só preciso de mais um pra chegar nesse próximo mundo! Mas eu tenho certeza que não é Forrest, galera! Esse aqui é Forrest, cara! E o próximo Rebirth tá custando 201 trilhões! E vocês lembram que a gente tava com 150 trilhões, galera? Vocês podem olhar aqui que a gente tava top global, ó! Porque o top global de vitórias... Ó só, vai carregar aqui de novo, gente, ó! Ó, carregou! A gente tava com 150 trilhões, lembra? Então a gente tava tipo aqui, ó! No top 6 global por aqui, mais ou menos, ó! Tá vendo, gente? Só que como a gente já deu Rebirth, então a gente perdeu o nosso top global! Mas, pelo menos, a gente pegou a nossa skin! E agora vamos ver se ela é da hora! Se valeu a pena, né, galera? Ah, tá! Mas antes, vamos coletar isso daqui que tá grátis! E também já conseguimos coletar, galera, esse aqui! No outro ali vem um alienzinho, galera! Fraquinho! Tipo, não valeu muito a pena, não! E aqui... Opa! Deveu um lendário, gente! Eita, coisa boa! E aqui a gente consegue coletar também, galera! Esse personagem aqui que nem é tão bom! E pronto! Agora resetou de novo! Vamos ver a nossa skin agora! E olha só, galera! Aqui em acessórios tá a nossa skin! Que no caso... Ah, não acredito! A gente ficou esse tempo todo pra pegar esse negócio! Pra no final a gente ver! Que nem tem como ver, galera! Por causa do meu cabelo! E olha só, galera! Tô aqui no Blox Fritz! Vou mostrar aqui o item pra vocês! É desse jeito aqui que ele é! Como vocês podem ver, nem dá pra ver ele direito! E olha só, gente! Agora eu tô usando o nosso item da coroa! Com esse outro item que foi que a gente pegou naquele jogo ali! Que é tipo essas estrelas! E vamos ver... Ah, cara! Até ficou legalzinho! Mas não ficou tão legal também não, né, galera? Mas ficou um pouquinho legal, né? Vamos ser sinceros! O que você achou? Não sei se eu vou usar esse negócio! É que eu uso! Eu acho que ficou muito enfeitado agora, gente! Que a gente tá usando dois! Eu acho que um tava ótimo! Mas agora usando dois acho que não ficou tão legal! E tipo assim, galera! Vocês perceberam que assim... Meio que o cabelo tava atrapalhando! Então o que eu fiz foi isso daqui, galera! Se eu quiser usar esse item, eu vou ter que ficar careca, gente! Olha só! Essa cabeça tá parecendo aquela ponta do lápis que tem a borracha! Sabe, gente? A cabeça aqui, ó! Nossa senhora! Que isso, galera! Tô parecendo aqueles lápis que tem borracha na ponta! E foi desse jeito que a gente ficou, galera! Então se a gente for usar esse item, eu acho que é melhor a gente ficar careca! Ou então arrumar outro cabelo! Cara, até que é um item legal! Mas eu acho que nada supera aquela nossa outra, hein? Aquela lá é bem bonita! E eu tô falando dessa skin exclusiva aqui, galera! Que é esse... Esse negócio aqui! Eu não sei o nome desse negócio aqui, não! Mas é tipo um capacete, cara! Ele é bem bonito! Como vocês podem ver! Mas pelo menos a gente tem um item exclusivo! Vai que ele combina com outra pessoa! Daí depois a gente coloca a venda! E vamos em busca de recuperar os robux! E sem falar... Ainda tá faltando item pra pegar naquele jogo! Mas é... Agora eu vou dormir um pouquinho porque eu tô bem cansado, gente!